Por muito tempo, eu acreditei que por ser biomédica, não teria espaço para mim no serviço público. Hoje eu sou servidora no Hospital de Base, no Hemocentro de Brasília, e essa é a minha história. Meu nome é Adriana Marangon, sou biomédica, trabalho na Fundação Hemocentro de Brasília, na Secretaria de Saúde do DF, sou professora no Gran Saúde e Gran Expert. Minha história começa lá no interior de Minas, em Unaí, minha família é de lá, inclusive minha mãe mora lá até hoje. Hoje eu decidi sair de lá, quando eu terminei o ensino médio, para vir tentar a vida na capital, em Brasília. E aí eu vim, porque eu sempre quis ser da área da saúde, sempre foi uma vocação que eu tive, e eu vim para poder fazer vestibular, para fazer vestibular na área da saúde, porque lá na época não tinha muitas opções de curso na área da saúde. Passei no vestibular, então tive que sair de lá para fazer a faculdade e começar de fato a minha vida profissional. A minha família era uma família relativamente simples, sempre foi só eu e minha mãe, não então tive pai. Ela era servidora do Banco do Brasil, hoje aposentada, mas sempre foi uma vida de muita batalha, de muita luta. Quando eu decidi sair de Unaí para vir para Brasília, fazer vestibular, foi uma decisão difícil, porque acabei deixando ela sozinha lá e vindo ficar sozinha aqui. Apesar da minha mãe ser servidora do Banco do Brasil, já aposentada, não era uma vida muito fácil, porque o curso de vida aqui em Brasília é muito caro, então eu tive que começar a trabalhar como secretária recepcionista para poder ajudá-la a custear a minha vida como um todo aqui, a minha faculdade, porque era uma faculdade particular. E aí até então, num primeiro momento, eu não conhecia o serviço público. Estava um belo dia conversando com o meu namorado na época, que hoje é o meu esposo, e vi que tinha esse concurso publicado na minha área. Por que você não começa a estudar e faz a sua prova para testar? Falei, boa, vou fazer. E aí comecei a estudar, mas despretensiosamente. Nunca tinha estudado para um concurso na minha vida, era a primeira vez que eu ia começar a estudar, já estava com o registro aberto, faltava três meses para a prova, era um concurso de nível técnico. Eu trabalhava o dia inteiro, de 8 às 18, então eu voltava do trabalho e ia para a biblioteca do CEUB todo dia à noite estudar. Até que um belo dia, faltando um mês para a prova, eu fui demitida. E aí eu pensei, e agora? Aproveitei todas as janelas de tempo que eu tinha, aproveitei que eu ia ter um pouco mais de tempo. Final de semana, eu estudava o final de semana inteiro, ia para a biblioteca estudar o final de semana inteiro. E aí quando eu vi o meu nome no Diário Oficial como aprovado, eu pensei, caramba, não é que vale a pena mesmo? E isso me deu ainda mais força para continuar buscando cargo melhor, concursos melhores e assim por diante. Então a primeira aprovação ela veio para me mostrar que de fato era o caminho certo, que de fato eu podia conseguir alçar voos ainda maiores e que dependia só de mim. Eu ia trabalhar lá no Hospital de Bairro de Brasília, onde eu estou até hoje. Trabalhava numa carga horária tranquila de 20 horas semanais no início, então era super tranquilo. Depois que eu fui ampliar minha carga horária para 40 horas. E aí saiu o concurso para a Fundação Hemocentro. A notícia de que sairia o concurso para a Fundação Hemocentro. E aí eu pensei, caramba, e agora? Trabalho 40 horas, como é que eu vou fazer para estudar? E era o concurso que eu mais esperava. Toda a equipe que trabalhava comigo estava esperando esse concurso, estava todo mundo nessa vibe estudar para Hemocentro, estudar para Hemocentro. Foi aí que eu tive a ideia de jogar os meus plantões todos para a noite, eu trabalhava só à noite. E tinha o dia livre para estudar. Comecei a estudar muito desacreditada, até pelos meus próprios colegas de trabalho, porque a grande maioria das pessoas desacreditava que eu fosse passando esse concurso de Hemocentro. Por eu não ser aquela pessoa que sempre se sobressaiu, né? Ah, sou a melhor da escola. Não, nunca fui a melhor da escola. Muito pelo contrário. Então, assim, era muito desacreditada. Quando eu comecei a estudar, eu falei, bom, né, eu não vou fazer a larde, vou fazer o meu e vou dar o meu melhor. Eu trabalhava de sete da noite a sete da manhã, né? Um dia sim, um dia não. Então eu saía do trabalho, vinha em casa, tomava um banho, biblioteca, o dia inteiro na biblioteca até a biblioteca fechar, final de semana, final de semana inteiro na biblioteca até a biblioteca fechar. E assim eu fiz até o dia da prova. Dois dias antes da prova eu estava de plantão. Saí extremamente cansada, foi uma das plantões mais difíceis. Eu tomei um banho, assisti até, inclusive, o aulão de véspera do GRAM. Fiquei o dia inteiro assistindo o aulão de véspera do GRAM, o dia inteiro, sem dormir. Muito cansada, muito cansada. Inclusive, eu chorava de cansaço, mas eu pensava, não, vai dar certo. A prova é amanhã. No outro dia eu fiz a prova e fui aprovada. Tanto para nível superior, quanto para técnico. Enquanto a grande maioria das pessoas que trabalhavam comigo não foi. A reação que eles tiveram, tipo assim, de desacreditar, né? De não acreditar. Mas o que importa é que você acredita e que você faz o seu melhor, né? Porque o resultado, a recompensa sempre vem. E aí veio, depois de um tempo, a minha nomeação no Anamocentro. Um tempo depois eu pensei, agora eu já tenho 40 horas no hospital de base, como é que eu vou conciliar? E aí tomei posto no Anamocentro e comecei a conciliar os plantões do base com os plantões do Anamocentro. Foi um período difícil, porque muitas vezes, quando a gente, nós da área da saúde, a gente sabe que é difícil. Os plantões são difíceis, a restrição de sono é difícil, a gente lida com muita coisa difícil. É possível conciliar duas matrículas com o estudo, é possível conciliar plantão com o estudo, desde que você tenha organização e saiba bem o que você quer, os seus objetivos, né? Porque é possível. Quando eu comecei a estudar para o concurso do Anamocentro, né? Todos os meus colegas que trabalhavam comigo resolveram se matricular num cursinho presencial. E eu pensei, não, eu vou aproveitar meu tempo de outra forma. Foi aí que eu vi que tinha, lá no site do GranCursosOnline, o curso para o concurso do Anamocentro. Comprei o curso do GranCursosOnline, girei a aluna do Gran e comecei a estudar sozinha na biblioteca. Ter me mantido centrada, sozinha, concentrada e estudado pelo Gran, foi o grande diferencial da minha aprovação. Ser aprovada mudou tudo na minha vida, porque além de me trazer segurança, tranquilidade, estabilidade, me trouxe a chance, a oportunidade de poder retribuir um pouco do que minha mãe fez por mim a vida inteira. Isso, para mim, foi a maior recompensa. E aí, eu, já servidora pública, recebi o convite para trabalhar no Gran, como GranExpert. Fiquei extremamente lisonjeada, porque eu fui aluna do Gran. Lá no GranExpert, nós trabalhamos com orientação, mentoria individualizada e personalizada, o que pode facilitar e muito a aprovação do aluno, porque você tendo um direcionamento, é muito mais fácil do que você começar, né, sem saber para onde ir. E veio o convite da Fernanda Barbosa para lecionar algumas disciplinas no Gran Saúde. É a concretização de um sonho, porque pensar que eu era aluna do Gran, e hoje eu estou aqui como professora, como GranExpert, é inimaginável. A gente recebe constantemente, né, relatos de alunos, e um que me marcou muito foi uma biomédica, estava muito indecisa se fazia ou não, residência e tudo mais, e ela veio falar comigo. E eu dei algumas orientações para ela e tudo mais, depois ela veio me agradecer, falando que tinha sido aprovado em primeiro lugar na residência, estava começando a residência profissional dela, dizendo que foi o seu depoimento, foi as suas aulas que me ajudaram, e me mostraram que realmente eu como biomédica existe espaço para o meu serviço público. Como é bom poder trazer a mudança, mostrar para as pessoas que é possível, ajudar as pessoas a terem o que um dia eu tive, né, a mudança de vida que um dia eu tive. Eu já fui aluna do Gran, hoje sou GranExpert e professora no GranCursonline, e com certeza ter tido essas experiências me fazem ter expertise para poder mostrar para o aluno o caminho das pedras, qual caminho ele precisa trilhar para que a aprovação seja uma realidade na vida dele. Meu nome é Adriana Marangon, sou biomédica, servidora na Secretaria de Saúde do DF, na Fundação Hemocentro de Brasília, sou GranExpert, professora no GranSaúde, Aqui, todo mundo pode. Eu sou Gran. Você quer fazer uma pós-graduação, mas está sem limite no cartão? Nós trouxemos o pagamento recorrente para você fazer uma pós no seu tempo, acessando as aulas quando e de onde você quiser. E o melhor, tudo isso com valor acessível. Vem com a gente no dia 5 de setembro em uma live no nosso canal do YouTube. Nós vamos te contar como ter acesso a pós com pagamento recorrente, e o maior desconto da história. A gente se vê lá! Muito boa tarde, meu povo! Muito boa tarde, sextou! E se sextou, tem GranCursos Online, tem GranSaúde, tem Nutrição e tem tio Lucas. Lógico que tem tio Lucas. Pessoal, mais uma vez aqui no GranCursos Online, tenho o prazer de participar desse super evento, evento sensacional que o Gran está trazendo para vocês, que é Rede Sara, Nutrição Básica e Questões Comentadas. Esse concurso da rede Sara Kubitschek, que está deixando todo mundo louco, está fazendo minha caixa de mensagens do Instagram, ficar pipocando de mensagens. E pode mandar mensagens, não tem problema, tio Lucas está sempre respondendo. Demora um pouco, mas respondo. E o objetivo aqui é sempre trazer o melhor conteúdo para vocês e principalmente preparar essa galera que vai fazer esse concurso aí e conquistar, se Deus quiser, essa tão sonhada vaga, essa vaga de nutricionista para a Rede Sara Kubitschek. Lembrando, Rede Sara é referência em tratamento e reabilitação aí de pessoas. E quando eu falo referência, não falo a nível de Brasil não, pessoal. Fala a nível mundo, tá? Logo, você, concurseiro, aluno grã, que está aí se preparando, pode ter certeza, você conseguindo essa vaga, você vai trabalhar numa das instituições mais respeitadas do mundo e não somente do Brasil. Ok, pessoal? E eu quero começar dando meu muito boa tarde para essa galera que está sempre aí acompanhando tio Lucas, Maria de Fátima Tavares, aguardando essa aula com baita professor. Obrigado, Maria de Fátima. Rícila Kelly, boa tarde tio Lucas, boa tarde Rícila. Cris Araújo, boa tarde. Maria Taciana, boa tarde, seja bem-vinda. Genilda Rodrigues, boa tarde. Tailane Carvalho, boa tarde. Boa tarde para quem mandou, boa tarde para o tio Lucas. Boa tarde para quem ainda não mandou. Boa tarde para quem vai mandar. Boa tarde para quem está só ouvindo, porque está no trabalho, está no trânsito, está no ônibus, enfim. E boa tarde para você que está assistindo depois desse vídeo. Tainá Silva também está aí. Boa tarde, Tainá. Bom, pessoal, vamos lá. Rede Sara, tá? E eu quero deixar bem claro aqui para vocês. Os alunos têm me enviado diversas mensagens. Professor, tem provas anteriores do Sara? Tem, né? Só não tem o nosso acesso a essas provas. Eu sempre abro uma caixinha ali de perguntas toda semana sobre concursos, residências e diversas são as perguntas. Pessoal, a última prova do Sara Kubitschek foi há mais ou menos 10 anos atrás. E o Sara tem uma política rigorosíssima em relação ao seu caderno de provas. Logo, dificilmente alguém vai ter esse caderno de provas. Tentei aí, tentei entrar em contato com o Sara, eu, professora Bonique, professora Ana, a professora Beatriz, professora Ana, que inclusive já foi aprovada nesse concurso do Sara anteriormente, na verdade no último certame. Então, nós tentamos de todas as formas, de todas as maneiras, trazer para vocês esse conteúdo, essas questões, mas, infelizmente, não temos acesso a essas questões. Quem elabora essa prova? Essa prova é elaborada pelo próprio Sara. Vocês vão ver lá a Associação das Pioneiras, enfim, que é do Sara também. Então, os próprios profissionais vão elaborar essas provas. Nesse sentido, pessoal, infelizmente, estamos um pouco perdidos em relação a questões do próprio Sara. Mas e aí, tio Lucas, então não tem questões hoje? Lógico que tem, lógico que tem, né? Bom, se não temos cão, caçamos com gato, né? Assim o ditado... O ditado eu sei que dê bem esse, não, né? Na verdade, foi transformado dessa forma, né? Mas, enfim, o que eu posso aí mostrar a vocês, um bisu bacana, que eu posso dizer para vocês nesse sentido. Se não temos a prova do Sara, nós buscamos, então, outras fontes, tá? E como buscar, então, outras fontes? Quais provas podem ser essas? É importante lembrar que o Sara, ele tem ali, né, não só pela concorrência, mas também pelo salário que paga pela instituição que é, ele tem, sim, uma possibilidade, e vai acontecer de elevar bastante o sarrafo aí em relação ao nível das questões. Ou seja, as questões vão ser questões aí mais elevadas, de níveis mais elevados. Lógico, sempre tem uma ou outra questão muito fácil, né? Para aquele tipo de questão que o elaborador da prova coloca, senão essa aqui é para todo mundo acertar. Mas o objetivo é que, realmente, nós tenhamos aí questões de altíssimo nível. Bom, e para a gente aí começar a treinar, nós temos que treinar, então, com questões de altíssimo nível. E para isso, nós temos o GRAM, questões que vai ajudar vocês demais nesse processo, e eu vou mostrar como. Mas antes, quero aí continuar dando meu boa tarde para a Juliana, Ana, boa tarde, Ana Lúcia Mendes, boa tarde, Francisca Dainis, boa tarde, e Dayana Aparecida, boa tarde. Vamos lá, pessoal. Como eu não tinha acesso à prova do SARA, bom, o que fazer? Já sabia. Essa é uma prova atípica, é uma prova que se cobra muito. Nesse sentido, eu fui atrás de alternativas. E como que eu fiz? Vamos lá. Na tela para vocês aí, o GRAM, questões. Mas, lembrando, como é que eu entro no GRAM, questões, Chulucas? Se você já é assinante do GRAM Ilimitado, você pode entrar ali pelo seu acesso, e ir direto ali em questões e acessar, ou você digita ali GRAM questões no Google, e já entra direto, loga, e está tudo certo. Mas vamos lá. Observem aí que eu selecionei uma disciplina, sete assuntos, ano, três alternativas de ano, e nível de dificuldade. Aqui eu fiz uma de nível de dificuldade. Não incluir questões anuladas e desatualizadas, e, nesse sentido, as questões aí vieram à tona. E quais foram os filtros que eu utilizei para essas questões? Bom, disciplinas, nutrição, assuntos para nutrição básica. Lembrando, hein? Nutrição básica. Nutrientes, conceitos básicos de nutrição humana, digestão, absorção e metabolismo de macronutrientes, água e eletrólitos, vitaminas, propriedades, benefícios, biodisponibilidade e deficiência, minerais e também leis da nutrição. E utilizei os filtros de ano de 2022, 21 e 20. E o nível de dificuldade aqui, ó, difícil, tá? E aí, volta aqui no tio Lucas. Bom, para nutrição básica, as únicas coisas aqui que poderiam ter sido adicionadas e que talvez eu, que talvez não, que eu não coloquei porque seria mais interessante tratarmos em um evento, um outro evento específico, fisiologia e bioquímica. Não cai muito em prova, né? A tendência é que não se cobre tanto nos concursos, mas talvez nesse concurso tenha aí a possibilidade. E para a gente continuar aí na evolução, num outro evento, curte bastante esse vídeo aí e manda mensagem para o pessoal do GRAM solicitando mais eventos que a gente vai vir aí gravar. Nós viremos gravar, tanto eu quanto a professora Monique, quanto a professora Ana Salmo e também a professora Beatriz. Lembrando, né, já adianto, semana que vem nós temos três dias de eventos do Sara. Vou estar gravando em dois deles para vocês e todos eu vou utilizar ali os mesmos parâmetros. Começando com as questões difíceis aí em nível de dificuldade. Por que começando, professor? Nós temos as fáceis, nós temos as de nível médio, né? Enfim, essa é difícil e depois nós temos a muito difícil. É o último filtro de nível de dificuldade. Vou trazer esse filtro para vocês também. Hoje vou estar, estarei, estou utilizando esses filtros, né, para vocês saberem e as questões aí, se vocês quiserem, utilizem esses mesmos filtros que vocês terão acesso às mesmas questões aqui que eu vou trabalhar com vocês e outras questões que eu achei que não cabia trazê-las aqui, ok? Então vamos na primeira questão aí, né? A primeira questão, ela diz o seguinte, os oligoelementos são minerais e suas funções mais conhecidas estão relacionadas com os sistemas enzimáticos. Assinale a alternativa correta sobre alguns desses minerais. Letra A, cobre é essencial como cofator enzimático em processos que envolvem a formação de tecido conjuntivo, o metabolismo do ferro, a hematopoese e a função do sistema nervoso central. Letra B, zinco, é um oligoelemento cujo principais papéis na saúde humana incluem atividade antioxidantes, anti-inflamatórias e imunológicas. E letra C, selênio, é um componente das metaloenzimas e funciona como uma coenzima em várias reações metabólicas. Letra D, o cromo é um cofator fundamental que participa de diversas reações enzimáticas e está envolvido em papéis catalíticos, estruturais e regulatórios no corpo humano. Letra A, letra B, letra C ou letra D na tela para vocês. Já olhei para a tela, já vi que tem gente respondendo aí, eu sei, a questão é um pouco confusa, aqui nós elevamos o sarrafo e eu digo, quem sabe, sabe, quem não sabe, tio Lucas, mostra resposta correta, letra A. Cobre é essencial como cofator enzimático em processos que envolvem a formação de tecido conjuntivo e o metabolismo do ferro, hematopoese e função do sistema nervoso central. É isso aí, pessoal, vem cá. Bom, sempre quando falamos de minerais, já vem logo a cabeça, vem cálcio, vem ferro, né, são os minerais mais comuns que nós trabalhamos aí. Mas quando falamos em cobre, cromo, selênio, enfim, aqui temos também zinco, são aí minerais que muitas vezes nós deixamos um pouco de lado. E é justamente nesse tipo de questão que a prova da rede SAR aí deve atacar. Bom, e aí vamos entender. Nós sabemos que o cobre realmente participa desses processos. Mas e os demais? Por que estão errados? Vamos lá, vamos na letra B aí, o zinco. O zinco é um oligoelemento é um elemento cujos principais papéis na saúde humana, né, tem aí a ver com antioxidantes, tem a ver com antioxidantes, tem a ver também com a questão imunológica, também, mas não funções antiinflamatórias. O selênio é um componente, né, das metaloenzimas e funciona como uma coenzima em várias reações metabólicas. Na verdade, o selênio, ele é um cofator aí, né, de hormônios tireoideanos, né. Logo, quando falamos em selênio, nesse sentido, você pode utilizar também, dentre outras funções, você utiliza essa função aqui que encaixaria melhor nesse processo, tá? Então, cofator para a produção aí, né, de hormônios da tireoide. E a letra D, o cromo aqui, né, tá falando que ele é um cofator que participa de diversas reações enzimáticas e está envolvido em papéis catalíticos, estruturais e regulatórios do corpo humano. Mas, na verdade, o cromo, ele atua aí na sensibilidade dos receptores periféricos da insulina e na regulação também aí do LDL e do HDL colesterol, né. Logo, nós temos aí, né, essa utilização desses processos. Daniela perguntando aí, cobre para tecido conjuntivo, na verdade, ele participa de cofator enzimático, como cofator enzimático aí nos processos de formação, tá? Então, se você iniciar o processo da formação do tecido conjuntivo antes do processo, ele participa aí da produção de como cofator de produção enzimático para esse processo. Ok, Daniela? Então, é por isso que muitas vezes é deixar de lado essa função, porque é uma função aí tão no início da cadeia do processo que muitas vezes as pessoas acabam se esquecendo. Ok? Tranquilo? Próxima questão na tela para vocês aí. Sabe-se que a água, proteínas, gorduras, carboidratos e vitaminas compõem aproximadamente 96% do organismo e os 4% restantes são constituídos por minerais. Sendo assim, assinale a alternativa que refere-se a alimentos com fontes de ferro. letra A, leite e derivados, couve, gergelim, amêndoas e algas. Letra B, algas, verduras, melado, gema de ovo, beterraba e frutas secas. Letra C, frutos do mar, algas, frutas secas, alho e verduras. E letra D, nenhuma das alternativas. Letra A, letra B, letra C ou letra D na tela agora que eu quero ver quem sabe essa aí, hein? Mas antes eu quero voltar e dar o crédito para a Daiane Aparecida que acertou a primeira questão. Parabéns, Daiane. Pessoal, vamos lá. Vamos prestar atenção nas questõezinhas, hein? E aí? Bom, volta aqui. Vem cá no Tio Lucas. Bom, pessoal, vamos lá. Quando nós falamos, muitas vezes, eu sei que a galera aí está indo muito na onda do bizu, né? Por que isso? Porque existem algumas regras de questões. Geralmente, quando a questão vem com nenhuma das alternativas, geralmente, essa é a alternativa correta. Mas não é o caso dessa aqui. joga na tela, pessoal. Bom, se a gente for pegar aqui, né, leite, derivados, enfim, couve, aí já chegamos aqui em amêndoas, já fica complicado você falar da questão de ferro em amêndoas, gergelinha, até também é uma questão um pouco complicada nesse processo, enfim. Mas, olha só, quando nós falamos de algas, temos ferro, verduras, e falou no plural, pessoal, verduras, temos ferro, melado, aquele melado de cana, pessoal, pelo amor de Deus, ferro, gema do ovo, ferro, beterraba, ferro, e frutas secas, eu sei, é muito generalizado, professor, tá muito generalizado. Quais frutas secas podem ser? Esse talvez seja um problema aqui que poderíamos depois, né, gerarmos uma possibilidade de recurso, mas a princípio existem frutas secas que contêm ferro e outras que não vão conter, mas sim, frutas secas também contêm ferro. Nesse sentido, pessoal, letra B, a resposta correta, é importantíssimo pensar aí nesse processo, tá? Então vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, eu sei, aparece nenhuma das alternativas estão corretas ou todas estão corretas. Geralmente, quando aparece isso em questão, é porque essas são as alternativas ali que realmente são para marcar, tá? Mas, nesse sentido aqui, né, a questão aí que poderia ser a mais correta é a letra B. E aí a Francisca até veio, cabe recurso, tá? Cabe, cabe recurso, tá? Esse é o objetivo. A Ana Luz falou, mas são todos fontes não M. Mas a questão não fala de fontes de ferro M ou não M. Volta na questão aí, né? Fontes de ferro. Em momento algum, falou ali para pegar alternativas como fontes de ferro M ou não M, tá? Então, apesar de caber recurso, concordo, tá? Ainda é a questão a ser considerada aqui nesse processo. E se houve recurso, a pessoa que entrou com recurso não apresentou um recurso que foi aceito pela banca, tá? Então, a princípio, bate aqui e a letra B é a resposta correta, né? Parabéns aí, Daiane, Bárbara, Ríssila e Daniela Dantas. Parabéns, pessoal. Vamos que vamos, vamos aquecendo aí a cachola e partir o próximo questão, hein? Vamos lá. O cálcio tem papel essencial em muitos processos biológicos, porém, quando consumido em excesso pode ser tóxico. Em relação à sua toxicidade, assinale a alternativa correta. A hipercalcemia é é detectada quando as concentrações séricas de cálcio alcançam 5,5 miligramas por decilitro ou 2,63 mols por litro ou valores superiores. Letra B. A toxicidade do cálcio refere-se a um aumento nas concentrações sanguíneas conhecidas conhecidas por hipercalcemia em razão do consumo excessivo ou da redução da excreção urinária até um ponto em que os rins se calcificam ou que cálculos renais se desenvolvam. Letra C. A hipercalciúria é detectada quando a excreção urinária de cálcio excede 150 miligramas por dia em mulheres ou 175 a 200 miligramas por dia em homens ou quando se situa acima de 0,2 miligramas barra miligramas de creatinina. E letra D. Quando as concentrações séricas de cálcio se elevam acima de 12 miligramas por decilitro a habilidade dos rins para reabsorver o nutriente torna-se limitada podendo ocorrer hipercalciúria. E letra E. O excesso de ingestão de cálcio ocorre em razão do alto consumo de alimentos e não do uso de suplementos. Letra A. Letra B. Letra C. Letra D. ou letra E. Na tela para vocês. Agora eu quero ver. E aí, pessoal? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, tio Lucas, mostra qual alternativa correta. Bom, como ninguém quis arriscar, tio Lucas mostra agora. Resposta correta, letra D. Quando as concentrações séricas de cálcio se elevam acima de 12 miligramas por decilitro, a habilidade dos rins para reabsorver nutrientes torna-se limitada, podendo ocorrer hipercalciúria. alegria. Essa é a resposta correta. Vi aí que o Marcos Dantas e a Francisca chegaram direto na cara do gol. A Ana Lúcia também. Parabéns, pessoal. Essa questãozinha bem complicadinha, digo para vocês, tá? Realmente não é uma questão fácil. E aí, vamos lá. É lógico, aqui, para quem leu e quem prestou atenção, a gente pega, por exemplo, que a letra C está muito fora do padrão, já distou bastante, mas aí a letra B parece muito boa, a letra A, ela traz ali alguns fatores confundidores, valores muito baixos, mas tudo bem, poderia ser, e a letra E a gente também vê que distou demais das demais. Mas vamos lá, vamos ver cada uma delas aqui. Letra A, a presença de hipercalcemia é detectada quando as concentrações aí alcançam 5,5 miligramas por decilitro. Na verdade, é 10,5 miligramas por decilitro. A letra B, pessoal, ela tem aí a questão bem complexa trazendo aí o consumo que refere-se, a letra B, a toxicidade do caos refere-se a um aumento nas concentrações sanguíneas conhecido por hipercalcemia. Tudo bem. E aí vem, em razão do consumo excessivo ou do aumento e não da redução da excreção urinária, até um ponto que os rins se calcificam, tá? E aí também já vai embora. Bom, a letra C, a hipercalciúria, ela já vem aí trazendo um monte de informação, ó, 150 miligramas por dia, na verdade, é 250, né, ou 175, na verdade, é 275 até 300, 275 até 300 miligramas por dia e, ao invés de 0,2, é 0,3 de creatinina, tá? A letra D realmente corresponde à realidade e a letra E, né, o excesso da ingestão de cálcio ocorre em relação ao alto consumo, né, em razão do alto consumo de alimentos e não do uso de suplementos, pessoal. Lógico, vem cá, vamos lá, lógico que o consumo de suplementos, ele também acarreta no aumento aí de cálcio na corrente sanguínea, não somente de alimentos, tá bom, pessoal? Então, é lógico que os suplementos, eles conseguem aí elevar os níveis sanguíneos de quaisquer que sejam as vitaminas e os minerais nesse processo. Tranquilo? Show de bola! Partiu, próxima questão na tela pra vocês. A questão diz o seguinte, fatores antinutricionais interferem negativamente na atividade de determinadas enzimas digestivas, reduzindo a digestibilidade e a qualidade nutricional das proteínas. É um fator antinutricional. Letra A, lecitina, lectina, na verdade, né? Não lecitina. Letra B, pepsina. Letra C, homocisteína. letra D, metilmalonato. E letra E, antitransglutaminase. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E na tela pra vocês. Essa aí também vem trazendo confusão. Eu quero ver quem sabe, hein, pessoal? A, B, C, D ou E? Já olhei pra tela, já vi que tem gente acertando. Vou nem fazer suspense. Resposta correta? Letra A, lecitina, lecitina, pessoal. Né? Tô vendo aí Ana Lúcia, Daniela, Daiane, Marcos Dantas, parabéns, pessoal. Bom, esse é o tipo de questão que dá pra fazer aí por eliminação. A lectina, muitas das vezes as pessoas acabam se confundindo com lecitina. Até eu, na hora de falar, acabei me confundindo na dicção. Tá? Mas, é importante lembrar que todas as outras aqui, ou nós temos enzimas digestivas, ou nós temos aí, né, processos, fatores enzimáticos aí, relacionados. Letra B, dano acumulado, dano acumulado, pré-determinada e pré-determinada. Letra C, pré-determinada, pré-determinada, pré-determinada e dano acumulado. Letra D, pré-determinada, dano acumulado, dano acumulado e pré-determinada. E letra E, pré-determinada, pré-determinada, dano acumulado e pré-determinada. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E, agora que eu quero ver, hein, pessoal? Quem sabe essa aí, hein? Bom, essa aí dá pra gente utilizar a lógica, né? Vamos utilizar nossa lógica aqui, ó. Vamos lá. Teoria dos radicais livres. Lembrando, radical livre, pessoal. Quando nós temos aí diversos processos do nosso dia a dia, alimentação inadequada, fraude de atividade física, sedentarismo, enfim, estresse, né? Tudo isso acarreta na produção de espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio, no caso, os radicais livres. Bom, se isso é algo que acontece durante todo o nosso dia, durante toda a nossa vida, é dano acumulado, né? E aí, vamos lá. Dano acumulado, dano acumulado. Sobrou só a letra A e a letra B. Vamos ali. Teoria do sistema imune. Opa! Sistema imune, pessoal. Bom, durante a própria Covid, nós vimos muito isso, né? Algumas pessoas já tinham a predisposição ali, depois se descobrindo, né? Que algumas pessoas tinham a predisposição de não serem contaminadas pelo Covid, né? E tem outras pessoas que não são contaminadas por certas patologias. Bom, isso por quê? Porque através aí da sua herança genética, do seu DNA, eles têm, né? O sistema imune já pré-determinado, joga na tela, né? Pré-determinado, né? Dessa forma, né? Eliminando também a letra B e ficando a letra A. E, logo, temos a teoria da mutação somática, que também é por dano acumulado. E a teoria do metabolismo dos oxigênios, que é pré-determinada. Logo, pra vocês, letra A na tela. Parabéns aí, Daniela Dantas, pela questão. E partiu aí pra próxima questão, porque o nosso tempo tá curto. E a questão diz o seguinte. Aminoácido livre, mais prevalente no corpo humano, sintetizado principalmente no músculo esquelético. Condições catabólicas estão associadas ao marcante declínio das concentrações plasmáticas e muscular desse imunonutriente. É o principal combustível metabólico para enterócitos, colonócitos e células do sistema imune. A que o enunciado se refere? Letra A, glutamina. Letra B, arginina. Letra C, aminoácidos de cadeia ramificada. Letra D, ácidos graxos, ômega 3. E letra E, nucleotídeos. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. Agora eu quero ver, hein, pessoal? Pessoal, pô, não preciso nem fazer aí um suspensezinho, né? Já olhei pra tela, já vi essa galera aí toda acertando. Exatamente, letra A, glutamina. Isso mesmo, pessoal, adoro quando eu olho pra tela. Tá lá essa galera. Ana Lúcia, Camila, Daniela, Marcos, Milena, Maria Taciana, Genilda, Priscila Veras. Parabéns, galera. Parabéns, parabéns. Bom, pessoal, vamos lá. Vem aqui com o tio Lucas. Quais são as palavras-chave aqui? Eu digo pra vocês que quando eu comecei a ler essa questão pra separar elas, quando eu comecei a ler essa questão, na hora que eu vi aminoácido livre mais prevalente no corpo humano, já me deu um insight. Mas vamos lá, quais são as outras palavras? Bom, vamos lá. Mais prevalente no corpo humano, sintetizado principalmente onde? Músculo esquelético. E aí, também, condições metabólicas são marcantes pro declínio das concentrações plasmáticas e muscular desse imunonutriente. Chegou no imuno, já tinha certeza. Mas aí vem, principal combustível para enterócitos, colonócitos e células do sistema imune. Ou seja, células de rápida, todas elas, na verdade, células de rápida replicação. Essa é, então, a função aí da glutamina. Lembrando, glutamina, aminoácido condicionalmente essencial. O organismo produz, mas em algumas situações específicas precisa ser suplementado, como, por exemplo, aí declínio de massa muscular, né? Depressões severas, precisa se suplementar, então, a glutamina. Ok? Tranquilo? Próxima questão na tela. A questão diz o seguinte. O balanço hídrico pode ser definido como a diferença entre a água que entra no organismo por meio da ingestão de água, bebidas e alimentos, e a água produzida pelo metabolismo, menos o total de água perdido através dos diversos mecanismos corporais. Referente à água pelo organismo e suas condições saudáveis de clima ameno e pouca atividade física, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiros ou falsos. Vamos lá. Primeira afirmativa. A perda de água por via urinária pode variar de 1 a 2 litros por dia. Segunda alternativa. A perda de água por via respiratória pode variar de 250 a 350 ml por dia. E a última afirmativa. A perda de água por via insensíveis e também o suor pode variar de 450 a 900 ml por dia. Assinale a alternativa que representa a sequência correta de cima para baixo. Letra A. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Letra B. Verdadeiro, falso e falso. Letra C. Verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. E letra D. Falso, verdadeiro e verdadeiro. Letra A, letra B, letra C ou letra D na tela para vocês, pessoal. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, tio Lucas mostra agora, mas digo a vocês. Vem cá. Professor, onde eu vou encontrar essa referência? Essa referência, pessoal, sobre água, você vai encontrar na diretriz ali. Na verdade não é uma diretriz, é uma cartilha, né? Água, hidratação e saúde da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. Digita aí no Google, tem essa cartilha. Inclusive tem uma aula do tio Lucas sobre essa cartilha no GRAM Ilimitado. Gravei já tem um bom tempo, foi logo quando lançou. E caiu bastante em provas e continua caindo. Bom, para quem já conhece, para quem já assistiu essa aula e para quem já leu, sabe muito bem que a resposta correta está aqui. Letra C. Todas as afirmativas são verdadeiras. Parabéns, Daiane Aparecida, Ana Lúcia e Aline Karen. Parabéns, pessoal. Acertou com tudo. Vamos embora para a próxima questão. E a questão diz o seguinte. O sustento do crescimento ou a manutenção do corpo não necessariamente implica no fato de um alimento específico ser rico em proteínas. Testes para inferir a qualidade proteica podem ser realizados. Um método de preferência para a avaliação do valor proteico na nutrição humana é indicado em Letra A. letra B letra C ou letra D na tela pra vocês quero ver, hein? tô vendo ali a Daiane falando professor, retirei do seu material nas aulas do GRAM, show de bola Daiane, que coisa boa e aí pessoal, vamos lá bom olha só essa é uma questão que traz um pouco de confusão por quê? vem aqui com o tio Lucas eu sei que vocês olharem aí vocês vão olhar, vão ver aí o NPU, que é algo que tem mais familiaridade, mas vocês vão ver que na verdade o NPU não tem nada a ver com isso, vocês vão ver que o valor biológico também, vocês tem familiaridade, que é a letra B mas também não tem nada a ver, por quê? bom, quando nós falamos de valor biológico, nós estamos falando proteínas de alto valor biológico e baixo valor biológico, beleza bom, mas a determinação que colocou essa proteína entre alto e baixo valor biológico é a resposta disso aqui né o alto ou baixo valor biológico ele é o resultado mas como que se calcula? qual é o índice que é gerado pra calcular isso? como que nós sabemos? lembrando pessoal o que torna uma proteína ali de boa qualidade? é um raciocínio ali pela lógica o que torna uma proteína aí de boa qualidade? quero ver quem vai me responder o que torna uma proteína de boa qualidade? onde eu sei que essa proteína tem boa qualidade? bom em teses gerais em relação a sua formação e a sua formação em relação aos aminoácidos joga na tela pessoal quando eu venho aqui só uma questão fala de aminoácidos que é a letra D digestibilidade proteica corrigida pelo score de aminoácidos que é justamente a resposta correta lembrando a digestibilidade proteica corrigida pelo score de aminoácidos é o tipo de cálculo mais aceita o tipo de determinação mais aceita aí em relação ao cálculo de uma qualidade proteica e a própria Daiane aí mostrou falou lá ter todos os aminoácidos essenciais o Marcos falou ligação de aminoácidos a quantidade de aminoácidos essenciais Monique Nogueira exatamente isso pessoal aminoácidos falou de qualidade de proteína lembrem-se aminoácidos e o único aqui que calcula aminoácidos é a digestibilidade proteica corrigida pelo score de aminoácidos então é realmente um raciocínio mais lógico ok? tranquilo? bora para a última questão do dia para a gente fechar com tudo esse super evento essa sexta-feira vamos lá com relação a interação entre os minerais assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa primeira afirmativa a baixa quantidade de ferro compromete a absorção de zinco segunda afirmativa a ingestão de vitamina C potencializa a absorção do ferro não M e a última afirmativa a alta ingestão de cálcio aumenta a necessidade de magnésio as afirmativas são na ordem apresentada respectivamente letra A verdadeira verdadeira e verdadeira letra B verdadeira falsa e falsa letra C falsa verdadeira e verdadeira e letra D falsa verdadeira e falsa tempo na tela para vocês agora eu quero ver quem sabe essa questão e aí o Marcos falando da questão anterior questão danadinha realmente danadinha Marcos pessoal vamos lá aqui tio Luca já vai mostrando agora a baixa quantidade de ferro compromete a absorção de zinco não pessoal a alta quantidade de zinco pode sim comprometer a absorção do ferro tá mas nesse processo aqui ó falsa 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 a segunda a ingestão de vitamina C potencializa a absorção do ferro no M potencializa lógico e a última afirmativa a alta ingestão de cálcio aumenta a necessidade de magnésio correta também logo letra C a resposta correta falsa verdadeira verdadeira e assim eu vou terminando aqui meu tempo tá esgotadíssimo parabéns aí Patrícia Ana Lúcia Aline Karen Erdenilson Guerra e Marcos Dantas parabéns pessoal obrigado a todos vocês que participaram né Daiane Marcos Monique né todos aí que eu falei o nome até agora o tempo tá esgotado não posso ficar aqui fazendo muita cera lembrando pessoal evoluir sempre nas questões entre no Grand Questões comece aí das questões intermediário começou acertando bem nos intermediários passa pra difícil até você conseguir acertar mais de 80 85% das difíceis e depois passa pro dificuldade máxima aí muito difícil tá pra você conseguir ter um aproveitamento melhor se tiver dúvida pessoal entra lá no arroba nutricionista lucas guimarães tá fico tirando dúvidas pra vocês toda semana eu abro uma caixinha aí né pra vocês tirarem dúvidas acerca de como estudar de quais provas focar do que focar do que vale a pena do que não vale a pena né espero que vocês gostem tô aí pra ajudar mais uma vez muito obrigado ótima sexta-feira ótimo fim de semana papai do céu abençoe vocês mais tarde tem professora Beatriz num super evento também e semana que vem estamos de volta com mais eventos do Sara Kobitschek é isso aí pessoal ótimo fim de semana e até a próxima valeu tchau tchau